Vai! Tu em deixar elas malucas, taque a bala no copo dela Deixa ela embrasar, quanto mais louca mais sapeca O LK tá terrível pra devorar tua xereca E o xalis maluco, pra possuir tua prececa É pau, é pau, é pau, é pau ni todas Xereca, é pau ni todas Xereca, o LK tá terrível pra devorar tua xereca E o xalis maluco, pra possuir tua prececa É pau, é pau, é pau, é pau ni todas Xereca, é pau, é essas gutiões É pau, é pau, é pau, é pau ni todas Xereca, o LK tá terrível pra devorar tua xereca E o xalis maluco, pra possuir tua prececa É pau, é pau, é pau, é pau, é pau ni todas Xereca, é pau, é essas gutiões É pra unir todas Fudeu, vai pô, vai pô, vai porra das futzane Fudeu, vai pô, vai pô, vai porra das futzane Fudeu, vai porra das futzane Tô em deixar elas, maluco, taca a bala no copo dela Deixa ela embrasada, quanto mais louca, mais sapeca O LK tá terrível pra devorar tua xerca E o chale, 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 e o ch das putihani é paunitota Xereco Elisca ta ferível pra devorar plaia Xereca e Milwaukee tal Pau de todas, será que é pau dessas putiões?